Com o propósito de esforços em torno da região do Vale do Jaguaribe, o Vale Conexão conecta ideias em prova do desenvolvimento, pensando no futuro e no planeta. E no programa de hoje, um exemplo de força e inspiração, o campeão olímpico Roberto Lopes, que carrega em suas vitórias algo muito grandioso, a gratidão. Com o tema O Mundo é uma Bola e mediação de Dr. Pedro Henrique Chaves Antero. Aqui vale a sua inteira conexão, aqui você se conecta com a gente. Bom, meus prezados amigos, Dr. Roberto Lopes, professor e atleta, nós estamos mais uma vez aqui reunidos para esse evento que nós chamamos Vale Conexão. Esse programa foi criado neste ano pela Faculdade Vale do Jaguaribe e só aqui, nesta sala, já tivemos umas três ou quatro conferências e apresentações, debates, discussões sobre os temas os mais interessantes. Vale Conexão significa que nós queremos conectar as cidades, as comunidades existentes no leste, no litoral leste e no Vale do Jaguaribe. Levando pessoas interessantes para os jovens, para as comunidades, levando notícias, informações e, sobretudo, debates, discussão sobre os temas que nos afligem, que são do nosso interesse e preocupação. Hoje nós temos aqui uma coisa mais diferente, um atleta, um campeão mundial de vôlei e de praia, que vem nos falar sobre a bola. O mundo é uma bola. O mundo é uma bola. Não sei sobre o que ele vai falar exatamente, mas o título é esse. O mundo é uma bola. Então a bola deve estar no meio da jogada. Essa palavra bola é uma palavra mágica. Palavra mágica para jovens e também para adultos. Desde pequeno nós nos impressionamos com a bola. A bola é algo mais do que um brinquedo. É uma coisa que nos seduz. Não sei porquê. Ele talvez saiba explicar e certamente irá explicar porque a bola nos seduz, seduz tanto a humanidade como um todo. Aliás, essa questão de forma cilíndrica, né? A bola é a forma cilíndrica, né? A terra é cilíndrica, né? A lua é cilíndrica. As coisas bonitas, em geral, tem a forma cilíndrica, a forma de bola. Não sei porquê, mas há essa coincidência. Então, meus amigos, essa nossa reunião aqui, apesar de trazer, de ser sempre uma novidade, alguém de novo que traz algo novo para nós aqui, é um momento também da nossa reflexão, do nosso pensamento, nosso debate, nas nossas questões, entendeu? E aqui, durante a palestra, após a palestra, nós teremos a oportunidade de discutir, debater e perguntar aquilo que nos interessa, realmente. Essa é a finalidade do nosso encontro que ocorre aqui, mais ou menos mensalmente, a um encontro desses aqui na faculdade. Então, meus amigos, o Roberto Lopes já foi devidamente apresentado e a palavra está com ele nesse momento. Obrigado. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer o convite da faculdade em estar aqui com vocês essa noite. Agradecer pela parceria da Faculdade Vale do Jaguaribe. Bom, acho que tudo foi apresentado aí para vocês de uma forma atlética, de um Roberto Lopes campeão, bicampeão mundial, raro aí na... Bicampeão mundial, bicampeão brasileiro, atleta olímpica em 1996, medalha de bronze no Pan-Americano de Unipeg, três vezes melhor defesa do campeonato brasileiro, melhor defesa do circuito americano em 1998, como é que eu posso mais dizer de mim? melhor atleta do mundo, três vezes. Mas isso é algo... Quando eu comecei a entender que tudo isso estava acontecendo na minha vida, após muito tempo que eu parei de jogar, eu parei de jogar em 2008, alguns pensamentos, algumas ideias vieram acrescentar tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu vivenciei como atleta. E depois que eu fui entender como a lei do universo, a lei da atração, as coisas que eu penso, as coisas que eu digo, as coisas que eu falo, elas se realizam na vida da gente. E tudo aquilo que você pensa o dia todo, você está exatamente onde você está, porque você cultiva aquele pensamento durante pelo menos cinco anos. E um dia eu falei para mim, eu quero ser um campeão. Um dia eu falei para mim, eu quero ser professor universitário. E eu paguei um preço muito alto, tanto para ser um campeão, como para ser professor universitário. Nada vem de graça. Aquilo que você pensa e gasta toda a sua energia, todo dia, todo dia, é aquilo que eu quero, é isso que eu quero. Durante cinco anos, você vai ter daqui a cinco anos. E eu comecei a colocar esses princípios na minha vida há pouco tempo. Eu fazia isso sem perceber, sem ter algum estudo, alguém que me falasse isso. Eu fazia por isso. É, eu vou fazer e ver se dá certo. Tipo assim, antes do jogo, eu mentalizava todas as jogadas. Antes da jogada, cara, vou defender assim, 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 assim. E acontecia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Comecei essa palestra desse jeito. Não comecei não, é só introdução. Eu trabalhava na Secretaria do Esporte do Governo do Estado do Ceará e, muito tempo atrás, 2005, acho mais, eu fui, estava lá no Castelão, a gente trabalhava no dia de jogo, e o jogo, não torcendo para nenhum time, tinha o jogo do Ceará e Corinthians, quando o Ceará estava na primeira divisão. e eu filmei toda aquela festa, os atletas entrando e tudo, e disse, um dia eu vou dar uma palestra para esse time. Diz assim, um dia eu vou dar uma palestra. Tem a filmagem lá. E cinco anos depois, cinco anos depois, eu fui convidado para dar palestra para esse time. Estava na faculdade, cheguei lá, e eu observo muito o que os jogadores dão na entrevista, não quero saber como eles jogam, mas o que eles falam antes do jogo, o que eles pensam antes do jogo. É, realmente, o jogo vai ser muito difícil, o adversário é muito bom, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, e vai ser. Não tem como. Ah, professor, eu não tenho dinheiro para onde, eu não tenho, 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 não vai ter. Eu não posso, eu não consigo, eu não faço, eu não realizo, eu não faço, e não vai mesmo. Se você disse para você mesmo que não vai, não vai. Aí eu fui convidado. Cheguei lá, jogador de futebol, você sabe como é que é, né? Um palitando bem, sentando. Essa agora é minha vez, né? E aí eu dei a palestra para o time, e foi muito abençoado. Deus abençoou muito aquela palestra, e o time aí tomou o seu rumo. Mas eu quero falar para vocês, que essa pessoa campeã, essa pessoa que é professor, essa pessoa que luta todos os dias para conseguir um espaço, pensa todos os dias naquilo que eu quero realizar daqui a cinco anos, e você já se viu daqui a cinco anos? Ou você vive só o seu momento? Ou você treina a sua mente para viver só o momento? Não, eu estou estudando. E daqui a cinco, dez, quinze anos? Você já se imaginou o que é que você quer ser daqui a dez anos? Você já se planejou o seu futuro daqui a dez anos? E na verdade, a vida da gente são ciclos de vida. Hoje você está num ciclo universitário, daqui a pouco um ciclo profissional, e daqui um ciclo, e daqui um ciclo, e daqui um ciclo. E não se engane, que um dia você vai estar aqui, e um dia você vai estar aqui. E não é aqui não que você conhece as pessoas, é aqui, ó. Então, deixa eu me apresentar de uma forma mais simples, que você já conhece, né? Meu nome é Roberto Lopes, hoje, sou graduado em Educação Física, depois que eu parei de jogar em 2008, fui estudar, ralei cinco anos. Coincidência, né? Cinco anos. Ralei cinco anos em fazer a faculdade e a especialização na UES. Cheguei a pesar nesses dois, oitenta quilos. Nunca tinha pesado isso na minha vida. Ainda trabalhava, pai de família e tudo, e tudo, e tudo. Porque, geralmente, ex-atleta, engorda e se torna, e não estuda. Eu não, fiz ao contrário. E fiz um planejamento. Eu quero ser professor. Eu passei cinco anos lutando. O que é que precisa para ser professor? Não, você precisa se graduar, você precisa ter uma especialização, pelo menos. Você, cheguei lá no CREF, hein, cara? Para eu ser treinador de vôlei de praia, o que é que eu preciso? Não, você precisa do CREF. É mesmo? Perguntei para o pado, é isso. Então, vou tirar a minha carteira. Só vou ser treinador depois da minha carteira. Aí, fui fazer curso de treinador na CBV, fui me especializar, fui fazer o que tinha que ser feito. Mas, como já foi apresentado aqui, eu fui bicampeão brasileiro em 1993 e 1999, do Circuito Brasileiro de Vôleibol de Praia, e vice-campeão 2000 e 2001. Quando eu comecei a falar isso para os jogadores de futebol, daí eu tenho alguma coisa, né? Fui eleito a melhor defesa do Circuito Banco do Brasil, o Circuito Brasileiro, em 98, 2001 e 2005. Esse baixinho aí, desse tamanho, foi nada, né? Foi. Está escrito nas histórias, nos livros e na internet, você vê isso aí. E fui a melhor defesa, um dos títulos mais marcantes da minha vida, no momento em que a gente vivesse, talvez, uma frustração nas Olimpíadas de 1996, a gente embarcou para os Estados Unidos em busca de novos desafios em melhorar o nosso vôleibol. Eu fui eleito a melhor defesa da AVP, Associação de Vôlei Profissional, em 1998. Fui bicampeão do Circuito Mundial em 93 e 95. O cara está se achando, né? Medalha de bronze no Pan-Americano de Unipeg, em 1999. A medalha de bronze. E também atleta olímpico, em 1996, em Atlanta. Primeira vez que o vôleibol de praia se tornava olímpico. Então, um mês antes, a gente estava brigando pela vaga e a gente teve alguns problemas na periodização da gente. E a gente não conseguiu um êxito tão grande, mas a gente teve aí um fato muito importante na nossa carreira que foi quebrar a hegemonia dos americanos no Rio de Janeiro, no Mundial, que a gente vai já ver isso aí. Então, acho que a história da gente, mais uma vez, contadas em ciclos. Acho que nossa função foi exatamente isso. E depois disso daí, vieram os outros campeões, principalmente medalhistas, nas Olimpíadas, e o vôleibol de praia se estendeu. E é o que é até hoje. A gente com Zé Marco, Emanuel, Nauber, Maurício, e a gente aí no desfile olímpico de 1996. Mas aí começa a história, né? Eu não nasci campeão. Eu nasci embaixo no Maranhão. Acho que vocês nem ouviram falar, não foi? Não, né? Já? Alguém disse, não, né? Nasci na cidade de Bacabau, no Maranhão, depois morei em Alenqué, no Pará, Marabá, no Pará, morei em Pedreiras, no Maranhão, morei aqui em Russas, dois anos aqui em Russas, só depois que eu fui ser atleta de vôlei. Quer dizer, na verdade, eu comecei no futsal e depois comecei a jogar vôlei, mas eu quero falar para vocês que o campeão, ele está aqui no meio de vocês. Ele nasce todos os dias, em todos os lugares. O que diferencia de você ser um grande campeão, você ter sucesso, não ser um campeão no esporte, mas na vida, na sua profissão, é o que você pensa daquilo, é a energia que você coloca para aquilo se realizar. Quando a gente está apaixonado, não é não? Quando a gente está apaixonado, eu quero ver ele todo dia, toda hora, e só pensa nele, e bota a música, e compra presente, e faz isso com a energia todinha, e beija, e não sei o quê, e quer estar com ele todo dia. É ou não é? E por que a gente não faz isso na nossa vida, na nossa profissão? Por que a gente não se apaixona por aquilo que a gente quer ser? E aí, eu me apaixonei pelo esporte. Olha, como é que alguém poderia dizer que um menino desse ia ser bicampeão mundial? Porque eu entendi que aquilo que eu queria ser, quando eu vi um americano jogando pela primeira vez na televisão assim, eu quero ganhar nesses caras. E uma das técnicas que eu usei, que até hoje se fala no coach, eu preguei a foto dos americanos no meu guarda-roupa, e todo dia dizia assim, eu vou ganhar em você. Alguém já fez isso? Botou a foto do médico, de um advogado, ou seja, um dia eu vou ser isso aqui. Não, né? Acorda todo dia e vai lá ver. Caramba! Eu quero ter esse carro, eu quero ter essa profissão, eu vou ser bem-sucedido. Alguém já fez isso? Pois a primeira coisa que eu fiz foi colocar fotos americanas lá e vou vencer um dia desses caras. Eu vou vencer um dia desses caras. Só que o meu ciclo de cinco anos demorou oito anos. Um pouquinho mais. Então, eu nasci lá em Bacabau, no Maranhão, era esse menino zintraquino que quebrou o braço três vezes o esquerdo, duas vezes o direito, clavícula uma vez, o queixo nem conta. Então, eu era um menino mogli, né? Saía às cinco horas da manhã, só voltava à noite, apanhava mais do que o cão para ir para a mesa. Minha mãe morreu, o menino. E lá eu, lá no meio... Na verdade, essa foto aqui, morava em Alenqué, ela é as margens do rio, do braço do rio Amazonas, né? Lá no Pará, lá embaixo. Então, eu era muito... mogli mesmo, menino de rua. Esse aqui, lá na Serra Grande, ali, né? A década de 70, aí, já com o espírito campeão, né? Não tinha nada a ver, não pensava nem em esporte, não pensava nem o que eu ia ser. Lá em Alenqué, né? Acho que por isso que eu queria comprar um Fusco, né? Porque eu passei minha vida todinha, da minha infância, dentro do Fusco. Por isso que eu estou apaixonado por Fusco. Um dia eu vou ter um. Né? Que meu irmão, minha irmã, tá certo? Então, o que eu quero dizer com isso, é que eu fui uma criança normal, comum, igual vocês. Certo? Só que menino de rua mesmo, né? Mas aí começou uma história da dupla Frank e Roberto Lopes. Essa foto aqui, eu desafio qualquer um de vocês ter, que é lá no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, de sunga e pé descalço. A gente foi visitar o Cristo Redentor dessa forma aqui, ó. Ninguém. Pé descalço, quente, feito um... É? De sunga. Tinha capaz de jogar o campeonato brasileiro. É? De sunga, camiseta e pé descalço. Já viu alguém assim? Não. Não, né? Primeira vez. Nem gringo, né? Então, a gente começou uma trajetória, em 1989, de acreditar naquele sonho que a gente tinha de ser campeão mundial. A gente treinava, pessoal, a gente treinava todos os dias. Oito horas por dia. Incansavelmente. Atrás do nosso objetivo. No início... Isso lá em 1990, a gente botava os objetivos desse ano. O que a gente quer ganhar com isso? Eu estou fazendo esse semestre. O que é que eu quero atingir com esse semestre? Eu sou professor também e vejo os alunos. Ah, professor, eu não gosto de vôlei, não. Ah, eu não gosto de disciplina tal. Ah, você gosta de disciplina tal. E eu dou uma palestra. Todo semestre, eu dou a mesma palestra para eles. Tem gente que chora. Desperta, professor, muito obrigado, porque, assim como o senhor está falando, eu levo para a minha vida. O cara entra no reclama do ônibus, reclama das pessoas. Não vai dar certo. Não posso. Eu não consigo. Não vai conseguir nunca. Não vai ter nunca. Se você diz para você mesmo. Já pensou? Eu lá no começo, quantidade de gente que vocês não vão conseguir. Não vai dar certo. Não vai conseguir. Não vai dar certo. Cara, desiste disso aí. Você é campeão mundial de vôlei. Escute, só existe uma pessoa que pode dizer que você não pode. Você mesmo. Dezenas vão dizer, cara, está naquele curso lá, está fazendo educação física, está não sei o quê, está fazendo administração. só existe uma pessoa que pode dizer que você não vai ser. É você mesmo. Por isso que a gente tem que parar com esse negócio de eu não quero, eu não posso, eu não consigo. e daqui a cinco anos, o que é que eu quero ser? Aonde eu quero estar? Você está exatamente no local que você pensou há cinco anos. Atrás. Pode pensar. Cara, um dia eu vou fazer faculdade. Você não pensou nisso? Ou não? Pensou. Você está exatamente no lugar daquilo que você, durante cinco anos, colocou toda a sua energia para ser. E aí você entra mais um ciclo de vida. Agora o que é que... Daqui a pra cinco. Começa a pensar naquilo que você quer. Recorte todos os jornais, recorte todas as revistas que você tem de um cara bem sucedido, de uma casa, de um carro, de um bote lá, eu vou pensar naquilo ali. Porque quando você pensa, isso cria sentimento dentro de você. Tranquilo? Então a gente começou uma trajetória de querer conquistar o mundo, de jogar, de ganhar, de vencer os americanos, de entrar no circuito mundial, de ser lembrado na história, de estar nos livros. A gente queria isso para a nossa vida. Treinava de meio dia às duas da tarde, na volta da Jurema. Ia lá no mar buscar água para aguar. Porque não tinha ninguém para fazer isso. A gente pagou um preço muito alto. Muito alto. Por trás de toda essa trajetória campeã, por trás de todo esse projeto de medalhas. Esses dois são o Cindy Smith e o Randy Stokes, os eternos reis da praia do Rio de Janeiro. Eu olhando para eles, a gente olhando para eles, um dia eu quero estar aqui, num lugar mais alto do pódio. Um dia eu quero vencer esses caras. Um dia eu quero ser igual a ele. A gente se vestir igual a ele. A gente andava igual a ele. A gente comentava igual a ele. As pessoas, Roberto, o que é que eu faço para ser um campeão? Meu filho, primeira coisa, pare de andar com o pessoal do Qualify. Pare de andar com aquele pessoal lá da rabeta. Pare de pensar como os caras pensam. Fica do lado dos caras que são campeões. Escute o que eles estão falando. Escute o que eles estão fazendo. Imita os caras. Vá atrás do Emanuel, do Ricardo, das pessoas. Só escute o que eles estão falando. O que eles pensam. E você vai começar a pensar diferente. E você vai começar a ter resultado diferente. Tranquilo? Então, a gente ganhou o mundo, foi bicampeão mundial, como falamos para vocês. Isso aqui foi o primeiro campeonato mundial que nós vencemos no Rio de Janeiro. Está certo? Quando a gente quebrou a hegemonia dos americanos, vencendo em 1994, primeira dupla brasileira a ser campeão mundial no Rio de Janeiro. e muitas vezes, como eu falei, ora você está por cima da bola, ora você está por baixo da bola. E nesse momento que você está por cima, você tem todo mundo nas suas mãos. É gente demais para te abraçar, é gente demais para ser teu amigo, mas quando você está do outro lado da bola, é aí que você vai ver quem são realmente, verdadeiramente, seus amigos. O momento da minha transição entre jogar e ser professor, lá vai meus cinco anos, eu não sei o que eu tenho com esses cinco anos, esses siglos de cinco anos. Ganhei muito dinheiro no vôleibol de praia? Ganhei. Mas o vôleibol de praia não é futebol. E olha lá, tem uma pesquisa na Inglaterra que diz que 80% dos atletas bem-sucedidos ou entraram em falência ou estão decadentes. Ganhando mais ou ganhando menos? Quanto mais você ganha, mais você gasta. Quanto menos você ganha, seu padrão de vida é diferente. 80% dos atletas. E aí eu comecei a ter uma visão diferente daquilo que eu queria ser. só um atleta? Não. Eu fui estudar e ser professor. Eu queria ser professor. Eu passei cinco anos pensando, eu quero ser professor. Eu quero ser professor. Olhar para o meu professor dando aula, rapaz, é isso que eu quero para a minha vida. E aí, para me ser professor, o que é que eu tinha que fazer? Estudar. Fazer uma especialização. fazer a prova lá, estudar para a prova, para ser professor. Está claro isso? Ou não? Está, não é? Então, existe uma regrazinha muito básica no que a gente diz que as tuas palavras, as tuas palavras, aquilo que você fala diariamente, do que você quer ser, do que você não quer ser, do que você julga as pessoas, do que você fala, do que você quer para você, ou quer para os outros, ou deseja para os outros, isso vai se refletir em você também. Porque essas palavras, elas geram pensamentos nas suas palavras. Aquilo que você fala, você vai pensando todo dia, pensando, pensando, pensando. E quando você pensa, isso se eternaliza em você, internaliza em você, com sentimentos. Aquilo que se torna um sentimento. Depois que torna um sentimento para você arrancar, é difícil. eu quero ser um campeão. Eu vou vencer. Eu quero ser um campeão. Eu dizia todo dia para mim isso. Todos os dias, eu acordava, eu vou ser, acordava de manhã, todos os dias, treinamento. Vôlei de praia foram 15 anos. Não, 15 não, 20. Vôlei de quadra foram mais 10, 30 anos, jogando vôlei. Aí, um dia, há pouco tempo agora, depois que eu parei, sabe, olhava o pessoal velejando na praia de kite, sabe, um dia eu quero aprender isso aí. Parece uma coisa. Cinco anos depois, eu estava aprendendo kite. Parece que os cinco anos é uma coisa matemática nos ciclos da vida. Ou acontece antes de, para vocês, se acontece, amém, né? Em um ano acontece já? É? Pô, bacana. O meu foi cinco para cima sempre. Cinco anos, as coisas mudam na minha vida. Só quero que no mundo de Marranco eu já estou com 51 anos. Mais três ciclos desses, eu já papoquei, já vou embora, né? Né? Estou com 51 anos e esses ciclos continuam acontecendo na minha vida. E quando você está dentro de um ciclo dele, você tem que perceber em que momento, em que oportunidade, em que situação você se encontra dentro desse ciclo. Porque senão você perde. Ó, agora eu estou no ciclo da faculdade. Depois vem o ciclo do emprego. Depois vem o ciclo familiar. Depois eu quero me casar. Depois eu quero ter filhos. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando o pessoal diz, rapaz, tu está ficando velho. Mas é porque a gente fica reflexivo quando a idade vem chegando. Né? E se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, quando eu fui esse campeão todo, meu Deus do céu, estava muito bem. Mas a gente precisa passar por isso. E a cada ciclo desse, a cada volta desse mundo, você se torna mais experiente. e é isso que te faz o homem e a mulher que você é hoje. E não, não diga, sempre se permita, está mudando de ciclo. Porque senão você entra em uma zona de conforto. E não é na zona de conforto que a gente cresce. É fora dela. Ah, está muito bom aqui. Tem um... Fora da zona de conforto, o Bernardinho fala isso, ele acordava às sete horas da manhã para dar atrelas para o pessoal, onde for que for, onde se... no estacionamento, em qualquer lugar. O Bernardinho, eu estive com ele 15 dias lá, ele acorda o pessoal tão cedo para tirar o pessoal da zona de conforto. E a cama é uma zona de conforto. Vão ter dificuldades, muitas, muitas. 1993, eu não esqueço nunca dessa data. A gente no ápice da nossa vida. Em julho, em junho, morre o pai do Franco de câncer, na próstata. Em julho, morre a minha mãe com câncer do estômago. Nós ganhamos três campeonatos seguidos, sem treinar, sem... Leva para o Maranhão, enterra, enterra o outro aqui, passamos três meses sem treinar direito. e só pela vontade de vencer. Nós ganhamos três campeonatos seguidos do campeonato brasileiro. Nessa jornada aqui, vão ter muitas... Gente, pedra de todos os tamanhos que você pode imaginar para você fazer desistir do seu sonho. Muitas. Campeonato Mundial em Fortaleza, 1995. Começava quinta-feira, primeiro jogo, Frank Roberto Lopes, arena lotada, fazia fila na Praia do Futuro para ver Frank Roberto Lopes jogar. Dentro de casa, campeonato mundial. Quarta-feira à noite, andando na minha moto, na beira do mar, o cara chega de carro, pá, me joga longe. Isso aqui tudo de carne viva, mão, perna, fui para o hospital, tirava acionância, cheguei em carro três horas da manhã, todo quebrado. Aí o Frank chegou para mim, rapaz, foi o que houve. Rapaz, o cara me derrubou na moto. Como é que tu está? Todo arrebentado. Vamos jogar? Vamos. Por que não? Aí eu fui jogar, quinta-feira, primeiro jogo, nove horas da manhã, arena lotada. Ganhamos o primeiro jogo, ganhamos o segundo, ganhamos o terceiro, comecei a gostar e fomos campeões mundial naquele jogo. Aí o pessoal diz assim, rapaz, Roberto Lopes, se você estiver com algum negócio quebrado com algum, esparadrapo, pode jogar para o campeonato e o senhor é dele. Gente, não foi fácil, não é fácil, eu não escuto, deletei da minha vida essa música, infelizmente, não tenho nada contra ele, mas deixa a vida me levar e não escuto mais. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não façam isso com a vida de vocês. pelo amor de Deus. Planeje a sua vida, tenha objetivos, tenha suas metas e tenha pensamentos naquilo que você quer realizar. Não deixe a vida, a vida bate e dura demais. Bate muito dura. ou vocês conhecem alguém diferente? Hã? Ela não bate, dói, não dói? Acabou o namoro, estava apaixonado por ele, passei três meses chorando. Faz parte do ciclo da vida? O amor é um ciclo, né? Eterno, enquanto dure. Ou não é? A vida, nossa vida, é um ciclo, até durar, até morrer, até acabar. Então, todo ciclo da vida se passa. Então, você tem que saber que você, na sua caminhada, dos seus cinco anos, nesses cinco anos, você vai levar pancada. Aí, o que te fortalece é o quanto você apanha não. É o quanto você dá a volta por cima. E quantas vezes você tem que se levantar? Quantas vezes for necessário? Quantas vezes for necessário? E vai ter muita gente para te derrubar. Mas, meu amigo, não vai dar certo. Aqueles otimistas que não dizem nada pessimista. O cara não vai, tu não vai conseguir. Ou tem ou não tem isso. Teve uma aluna minha que chegou chorando, minha mãe não quer que eu me forme em educação física. Ela diz toda para mim, olha como é que uma mãe amaldiçoa uma filha desse jeito. Todos os dias. Porque palavras, elas geram sentimentos, pensamentos, pensamentos geram sentimentos. E os sentimentos, elas geram o quê? As suas ações. e aquilo que você pensa constantemente e aquilo que você internaliza para você nos seus sentimentos vai refletir nas suas ações e vai refletir nos seus resultados. por isso que o mundo do coach hoje é um fenômeno. Eu fiz e quando eu parei de jogar eu disse assim, eu preciso organizar a minha vida. Você imagina um atleta como eu fui, né, um metro e oitenta e cinco no meio dos grandes, era o mais baixo do vôleibol de praia, treinava mais do que os outros. Ah, Roberto Lopes nasceu assim. Nasci não, meu gente, eu treinava mais do que os outros. Ah, o Roberto Lopes só tira dez em fisiologia, não sei o quê. Eu estudava sábado e domingo o dia todo. Era o único dia que eu tinha para estudar era sábado e domingo. Fazia reunião, ia para a faculdade, ficava feito doido. Ah, o cara foi três vezes melhor do mundo. Bem fácil de ser, né? Eu treinava muito mais do que os outros. Muito mais. Por isso que quando eu jogava vôleibol de quadra, em dó, eu desisti porque eu treinava demais e os caras não queriam só cachaça. Aí fui ser sufista, bodyboard, que era um esporte que dependia só de mim. Mas foi muito difícil, muito complicado chegar. E aí, né? essa trajetória vitoriosa, ela está escrita em todos os livros de vôleibol. Eu me sinto orgulhoso em ter esse nome da dupla, principalmente, Frank e Roberto Lopes. Toda essa história que foi criada, toda essa memória que se criou. Um vereador chegou para mim, rapaz, eu vou botar uma estátua lá na volta da Jurema para vocês. Aí você bota enquanto eu estou vivo, porque depois de morto aí não adianta eu botar a estátua. Não é não? Pelo menos eu venho lá tirar uma foto com a estátua lá e botar. Tá certo? Fora disso, depois que eu parei de jogar, eu fui, eu fui, é, eu fui gerente da Copa das Confederações e gerente da Copa do Mundo aqui em Fortaleza. Isso aqui é uma reflexão para vocês que eu achei na internet, que fala sobre os ciclos da vida, disso tudo que eu falei para vocês. E aí eu fui gerente da Copa do Mundo, gerente da Copa das Confederações aqui em Fortaleza, toda aquela movimentação de Copa do Mundo, foi a gente que organizou aqui em Fortaleza e graças a Deus Fortaleza deu um show no estado do Ceará, Castelão, deu um show de organização, de evento, ocorreu tudo bem. Então isso aqui é uma reflexão que eu deixo para vocês do ciclo da vida, leva tempo para aprender isso, para entender que até o eterno e para sempre em algum momento chega ao fim e que isso não é negativo nem ruim, é parte do processo da vida. A cada ciclo que vivemos, nós aprendemos coisas, experimentamos novas sensações, sentimentos, crescemos e nos lapidamos. há ciclos que a gente queria que durasse mais tempo. Tem coisa que quando chega perto da V1, rapaz, que logo que passa essa V1, essa avaliação 1, 2, tem ciclos menores que a gente quer que acabe logo. No mundo real, tudo que tem vida um dia morre. E como nós vivemos os ciclos da vida com a vida, eles também se fecham e se morrem. Há que saber, todavia, que o eterno pode ser real também. isso se olhava a vida como um ciclo maior, feito de muitos outros ciclos menores, que teve e terá fim algum dia. Ele pode sim ser eterno na memória de um ciclo maior da vida. Primeiro dia de aula, eu peço para todos os alunos fechar os olhos e se imaginar no último semestre, lá no TCC. Rapaz, você já se viu você lá no TCC, apresentando o TCC. Não, professor, eu estou aqui ainda no primeiro semestre. Não, cara. Tem uma visão lá de cima para baixo. Ao contrário, eu estou no primeiro semestre, meu Deus, aqui que eu chego no TCC, minha esposa chegou para mim e disse, vem cá, a gente vai ficar casado até quantos anos? Esse meu projeto são 50 anos. Eu estou contando de 50 para cá. A gente já está com 24, está chegando lá. Eu tenho uma visão de lá para cá e o velhinho lá com ela. É mesmo, isso aí, vamos embora, vamos juntos. Então, por que pensar assim? Porque entendendo que os ciclos da vida, nós podemos viver a cada um deles plenamente, aprender, crescer, sentir e ser muito feliz. Saiba que no mundo real vale mais o que foram felizes e deixar o para sempre. Para as ilusões dos contos de fadas. A nossa vida não é um conto de fadas. Ela é real. Né? Um novo ciclo comece e que sejamos felizes. É isso tudo que nós queremos. Tá? Então, isso sou eu e como um bom soldado que foi combatir o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Amém? Aplausos 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 Você nos trouxe aqui uma história de vida. Uma história de vida não tão comum não tão usual como os demais que nós conhecemos. É uma história de vida especial. E essa sua história de vida está dividida em duas partes. Uma história de vida de campeão de atleta uma história baseada no treinamento no esforço físico e uma outra uma segunda parte a história de se transformar depois de campeão de se transformar em professor. Duas partes diferentes de sua vida que se ligam obviamente né? E eu lhe perguntaria nesse instante os demais colegas aqui poderão fazer as perguntas que quiserem mas eu inicio inicio fazendo a seguinte pergunta. Na época em que você era guri era rapaz moço jovem jovem atleta com 18 anos sei lá 20 anos né? você certamente não fazia a reflexão que você fez hoje aqui com certeza não 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 você pensava de outra maneira você tinha outras preocupações o céu e a terra não estavam tão juntos em você como estão agora então eu lhe pergunto o seguinte o que conselho o que você diria para os jovens que aqui se encontram são mais jovens hoje do que você o que conselho você diria daria para eles né? nesse momento nessa idade em que se encontram né? o que fazer para adquirir previamente com antecedência essa reflexão de vida esse esse amadurecimento espiritual eu diria né? que sem dúvida ajuda em muito na 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 corrida na corrida da vida então eu faria essa pergunta a você bom esse esse amadurecimento que que ele falou é infelizmente ela vem com o tempo né? ela vem com muitas vezes com a dor e aí é uma outra história meu testemunho de vida mesmo é uma outra história é outro é outro momento que a gente pode falar mais tarde mas esse amadurecimento como homem como pessoa como pai eu acho que vem com o decorrer da vida né? eu sou casado há 24 anos tenho dois filhos gêmeos Roberto e Ricardo e a partir do momento que eu tive meus filhos que eu tive uma família que eu disse não agora eu quero construir uma família lá vem os cinco anos né? cinco anos atrás eu namorei cinco com a minha esposa nós vamos construir uma família lá vem os cinco anos de novo e a gente está 24 anos casado temos dois filhos gêmeos de 22 anos e infelizmente esse amadurecimento veio com a família mas veio muito com as experiências da vida né? então como eu falei jovens começam a planejar e pensar naquilo que você quer ser a partir desse momento 18 anos 19, 20 anos tá? é planejamento é pensamento é sentimento é ação e é resultado a reflexão ela vem diariamente daquilo que a gente quer ser hoje você serve de modelo pra esses jovens que estão aqui que estão se inspirando a partir do teu depoimento do testemunho da tua vida de campeão de homem de homem de homem passional de homem que vive plenamente as emoções sabe o que quer um gerente do teu eu você controla os seus pensamentos pra que isso implique chegue a um resultado um resultado que sirva para as outras pessoas que agregue as outras pessoas em quem você se inspirou no passado quando jovem jovem menos espiritualizado do que você é hoje quem te serviu de modelo bom acho que o meu pai ele me ensinou tudo o que eu sou hoje porque foi um homem que ele não ensinava as regras para os seus filhos ele ensinava os princípios e quando você ensina princípios para uma pessoa dificilmente muito difícil ela vai tentar quebrar a regra a gente fura o sinal a gente corta ali no pote fura a fila mas com uma pessoa com princípios nunca mais ela se afastará dele isso é bíblico depois que eu fui entender muitas coisas que eu vivenciei que tinha na bíblia ensina a criança por onde ela deve andar e até a sua velhice não se esquecerá dele então isso eu me inspirei muito no meu pai e foi um homem também que foi um grande vencedor ele começou como faxineiro do banco da lavoura naquela época ele era servente do banco e se aposentou como auditor do banco do Brasil então eu tinha essa história dentro de casa de um homem vencedor de um homem batalhador que deu a vida pela sua família então eu trouxe isso dele o único atleta lá em casa lá na nossa casa sou eu meu irmão jogou também mas não foi assim tão expressivo e eu trouxe essa garra dele esses ensinamentos do meu pai eu tenho essa paixão pelo esporte eu gosto muito desse esporte e uma das coisas que eu tenho observado hoje em dia é que muitas vezes em alguns cantos está sendo incentivado e outras muitas vezes está sendo desmotivado desmerecido essa questão do esporte eu ando observando e achei muito boa essa iniciativa da Prefeitura do Aracati trazer uma pessoa de tão grande importância para essa sociedade do esporte é como andar e fazer crescer o esporte tanto da região como da cidade eu sou Itaissaba e a gente a gente se sente feliz e a vontade de dizer que é muito importante tanto para o nosso curso para a cidade como para a sociedade em si porque o esporte ele muda onde ele chega ele promove mudança e fiquei muito feliz quando eu fui para a Câmara e fui ver a votação da aprovação da lei do esporte da educação física nas séries iniciais na educação infantil como ela foi aprovada a minha pergunta seria quando é que ela vai entrar em vigor de fato bom eu nem falei disso mas eu estou eu estou secretário do esporte e lazer aqui do município de Aragati convidado pelo prefeito Bismarck nunca tinha tido a oportunidade da gestão pública a gestão pública ela é bastante diferente da privada ela precisa de licitação ela precisa de um monte de coisa burocracia e a burocracia ela é importante no processo da da gestão pública tem a responsabilidade com o dinheiro público responsabilidade com as com as com os projetos públicos e eu como eu falei sou um cara de princípios e não vou quebrar esse princípio é difícil estar sendo massacrando eu estou levando um fardo muito grande frente a secretária do esporte aprendendo muito é pancada todos os dias mas eu já disse para o prefeito olha eu sou assim eu trabalho assim eu quero acertar é licitação não sai nada se não for com processo do jeito que é para ser vamos juntos graças a Deus o Bismarck tem o mesmo pensamento nunca vi um homem tão apaixonado pelo Aracati a gente vê isso no rosto dele apaixonado de querer acertar de querer mudar de querer fazer uma política correta o esporte sim é uma ferramenta muito importante para uma sociedade felizmente nosso não é só o Aracati mas o nosso estado o nosso país não tem uma política talvez voltada para o esporte mesmo a gente não tem incentivo a gente não tem dinheiro fixo a gente tem que pedir o tempo todo isso não é só nível aqui do Aracati mas o ministério cortou 80% das verbas para o esporte os atletas olímpicos todos eles perderam patrocinadores vivemos um momento assim meio delicado no esporte até mesmo no Brasil boa noite o senhor falou que passou por diversos esportes em qual momento o senhor decidiu optar pelo vôlei de praia bom então em 1985 eu resolvi não jogar o vôlei de quadra né e aí na verdade o início do vôleibol de praia que se deu em 1987 no Rio de Janeiro quando a confederação brasileira a confederação brasileira começou o primeiro campeonato mundial de vôleibol de praia ela trouxe os americanos trouxe gente da seleção de prata Renan Montanaro Jaqueline na época começou a aparecer no cenário brasileiro o campeonato mundial de vôleibol de praia e nessa época eu fui participar de campeonatos brasileiros de baribol deixei o vôleibol e eu olhando aquele negócio aquele esporte bacana em 1987 88 eu achei bacana aquilo ali aí eu cheguei pro Franco e falei vamos jogar o campeonato aqui cearense depois a gente jogou o campeonato norte e nordeste depois brasileiro depois no mundial e eu pegando onda e o Franco chamando bora jogar vamos jogar vamos jogar e a gente se deu muito bem num nunca aconteceu isso com dupla nenhuma num ponto de mágica assim deu certo a gente era da mesma idade mesma turma de colégio não sei o que amigos e a gente começou a treinar a levar mais a sério e aí foi toda essa história que vocês viram boa noite eu me chamo Fernando sou do curso de educação física e assim primeiro eu queria parabenizar porque eu acho um trabalho bem interessante motivar pessoas através de testemunho eu queria saber qual foi a importância da sua família durante todo esse trajetório principalmente nos seus aumentos de alta de baixa coitada que mais sofre minha esposa e principalmente porque a gente quando viajava para o circuito mundial a gente passava três meses fora jogava na China depois viajava para o Canadá depois viajava para a Europa a gente passava três meses jogando joguei cinco vezes no Japão onde você puder imaginar nesse mundo todo o mundo é a bola então eu viajei esse mundo todo mas quem mais sofre é a família mesmo e ela tem que se ela não der apoio você não desiste você não aguenta então ela sabia que aquilo que eu queria que eu escolhi para ser jogador e ela entendia muito bem que aquilo ali era um momento importante e sustentava toda a minha família assim ganhava dinheiro daquilo trabalhava era profissional mas é uma barra diferente difícil principalmente quando a gente foi morar nos Estados Unidos foi só eu ela e os dois meninos pequenos aí foi a barra foi pesada eu acho que por isso que a gente se fortaleceu e está até hoje casado 24 anos bom primeiramente boa noite a todos boa noite eu sou aluno do curso de administração sétimo período e primeiramente agradecer a iniciativa da faculdade em estar com esse projeto em ação e a honra de estar aqui participando desta palestra e ter a honra de você como palestrante bom você falou várias vezes decorrer da sua fala que muitas vezes nós acabamos desistindo dos nossos sonhos dos nossos objetivos no caminho deles e eu gostaria de saber se durante durante essa sua trajetória durante esse caminho a chegar ao seu objetivo de se tornar um campeão se algo fez com que você pensasse em desistir desse sonho e o que ele motivou a não desistir e a continuar lutando por ele bom na verdade não é que eu queria desistir porque tiveram muitas dificuldades mesmo que poderiam ter me levado a desistir mas bem antes em 1987 a gente passou oito anos para ser campeão mundial primeira vez que eu joguei um campeonato de vôlei eu quero ser campeão mundial eu franco a gente disse nós vamos ser campeão mundial e a gente ia sozinho sem ajuda de ninguém de prefeitura de de nada a gente juntava a mesada da gente para ir para Recife jogar pegava ônibus pegava ia de carro o que a gente queria ser pessoal dificuldades mil milhões de dificuldades mas a gente se planejou na nossa cabeça aquilo que a gente queria ser a gente nunca pensou em desistir nunca nunca um dia vai chegar a nossa vez agora a gente treinava gente você não imagina o que é que a gente treinava depois que a gente foi terceiro lugar no mundial para chegar a ser campeão quando eu me lembro chega dói quase oito horas diárias todos os dias sábado segunda terça quarta quinta sexta sábado treinando todos os dias no sol quente já tem joelho ainda acabei de fazer uma cirurgia de ombro agora 51 anos treinava muito 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 faça um desafio na sua vida passe cinco anos estudando todos os dias oito horas por dia você vai ser o melhor administrador que vai ter passe cinco anos se dedicando aquilo que você quer ser para ver se você não vai ser agora abdicar do forrozinho da saída eu perdi dez anos de amizade gente a gente não saia a gente não ia para balada a gente não ia para festa chegar nos campeonatos pessoal todo ia para balada a gente ficava porque a gente tinha um objetivo dói é pesado mas faça isso o Bernardinho fala isso se você quer ser bom dedique cinco anos da sua vida naquilo que você quer ser gostaram mesmo emocionou tocou o coração de vocês amém isso é importante né quando a sempre nas minhas palestras eu disse não vou falar uma coisa sempre me direciona para outra o que é que mais importante que eu acho não é tocar emocional não é nem que seja emocionalmente mas tocar com palavras bonitas não sei o que é é tocar o coração de vocês vocês saem daqui diferente vocês saem daqui com uma reflexão na vida de vocês isso é o mais importante se o objetivo for atingido isso aí para mim é gratificante desculpe as lágrimas é porque depois eu conto Roberto Roberto a faculdade e o programa Vale Conexão estão de parabéns por tê-lo convidado nesta noite e ouvir a sua história de vida Aracati e a região do Vale do Jaguaribe vão aproveitar da sua presença nesta cidade pelos conhecimentos que você tem pela vivência que você teve no esporte nós queremos agradecer a sua palestra não só pelo conteúdo que você aqui expôs da sua vida da sua experiência né mas sobretudo porque como você já disse você tocou o coração das pessoas e isso é mais importante talvez do que a própria mensagem que você aqui transmitiu ficamos agradecidos pela sua presença e nós esperamos que o seu trabalho na prefeitura na região né seja frutífero e deixe para a comunidade regional né um legado positivo e eu diria também vitorioso como você foi muito obrigado por tudo este é um programa do Instituto do Vale do Jaguaribe IVJ em parceria com a Faculdade do Vale do Jaguaribe FVJ até o nosso próximo encontro vitorio